Pessoal, dia 28 de janeiro é o aniversário de Rolândia e a Prefeitura, a administração municipal, a nova administração, marcou um grande evento pela internet a partir das 7 horas da noite desse dia, dia 28. E vamos ter shows maravilhosos, bandas, os melhores artistas de Rolândia vão estar se apresentando para nós. E agora hoje, aqui nessa sexta-feira, as gravações começaram às 3 horas e vai terminar agora à noite. Material para soltar na live do dia 28. Para você assistir essa live, assista esse vídeo até o final, que nós vamos contar como é que é. É, nesse sábado, aqui no Nanuki, um grupo alemão, Hotkafen, ensaiando para uma apresentação no dia 28 de janeiro, através da internet, uma live em comemoração ao aniversário de Rolândia. Aqui, então, um dos grupos que estão... Não? Quem? Pessoal, então, dia 28, não esqueçam, vai ter um grande espetáculo pela internet para a Holândia e toda a população do mundo, é claro. Pessoal, estamos aqui com a nova secretária de Cultura do município, a Flávia Galbeiro. Ela vai falar para vocês de um grande evento que vai acontecer dia 28, em comemoração do aniversário de Holândia, a seguir as imagens. Flávia, em primeiro lugar, parabéns pela tua posse, pelo teu cargo, você merece, porque no decorrer dos últimos anos aí você provou que tem se dedicado muito à cultura e à arte de Holândia. Mas gostaria que você falasse agora para o meu público, dia 28 de janeiro, vamos ter um grande evento, explica. Dia 28 de janeiro é aniversário de 77 anos do município. Pode tirar a máscara que eu estou com a minha? Pode tirar, a gente está longe, né? Eu estou com a minha máscara. Bom, então, dia 28 é aniversário do município, 77 anos, né, Holândia completa de emancipação política, e aí nós não temos como fazer algo, é uma festa, né, algo assim que as pessoas possam estar juntas, né, convivendo ali. Então a gente vai fazer uma live cultural, vai ter apresentação de vários artistas de Holândia, desde músicos até apresentações de dança, né, de vários estilos. Vai ter, assim, um pouco de pop, música romântica, sertanejo, vai ter dança gaúcha, dança japonesa, dança alemã, sapateado, vai ter dança moderna, vai ter K-pop, várias coisas legais. Vai marcar a época. É, vai marcar. Então a gente tem os músicos que vão participar, é o João Anese, o Fabiano Santos e o Cleverson Persiliano, são excelentes músicos, né, pessoas aí que realmente levam o nome de Holândia, assim como os grupos folclóricos, os grupos de dança todos, né. Então a gente está muito feliz com essa live, eu queria agradecer, né, a confiança também do prefeito, do vice, de toda a equipe. É a parceria da CIR, que é muito importante falar que a CIR está junto com a gente, então no dia da live vai ter sorteio de brindes, né, então a CIR ajudou a gente a captar esses brindes aí, agradecer todo o comércio, o pessoal que está colaborando, o pessoal da 3WS também que vai estar fornecendo a internet pra gente pra poder ter essa live e tudo feito, né, dentro, vamos dizer, é importante dizer, tudo feito dentro das normas, né, por conta da pandemia, a gente está seguindo as normas de segurança, então a gente está gravando hoje, né, as apresentações de dança, justamente pra no dia da live... Ah, está gravando já? Está gravando. Ah, está valendo. Não é a live, hoje a gente está gravando as apresentações culturais e aí no dia a gente vai estar soltando essas apresentações, justamente pra não ter a comeração. Ah, vocês estão gravando o material. Exatamente, então no dia vai... Está valendo, então. A live vai ser ao vivo, vai ter interação dos apresentadores com o público, os sorteios de brindes, porém as apresentações culturais, por conta da pandemia, a gente fez dessa forma pra não gerar aglomeração dentro do centro cultural. Então a gente está fazendo tudo mesmo dentro das normas, algo assim pra entreter a família, né, as famílias de Rolândia, de toda a região, o pessoal aí... Pela internet acho que a gente alcança, né, um público muito maior. Começa a que horas? Começa às 7 horas da noite e vai até às 9. Pelo Facebook da Prefeitura. Vamos digitar o que? Município, Prefeitura, como é que é? Isso, no Facebook lá, Município de Rolândia, né, o Facebook oficial da Prefeitura. Então vai ter o link lá, né, pra vocês poderem entrar e acompanhar. Entrou no Facebook da Prefeitura, é Prefeitura ou Município? Prefeitura de Rolândia, se eu não me engano. É, já está lá, já vai ver a live. Vai ver a live rodando, isso. A partir das 7 horas da noite. E termina a estimativa... Às 9, mais ou menos. Duas horas de show. Duas horas. Com os melhores artistas de Rolândia. Ah, tem excelentes artistas. A gente tem muito mais artistas. Até a gente queria, né, dizer pra esses artistas que a gente queria trazer todo mundo, mas como não é possível, a gente trouxe alguns pra representá-los, né? E aí, mostrar toda essa diversidade que Rolândia tem, né, na cultura. Pra ver, ah, então, boa sorte. Já sei que vai ser muito bom, porque é você que está na organização, né? Então, a gente confia em você. Fica feliz. Deus abençoe e conte sempre lá com o canal Farina e o blog do Farina. Muito obrigada, Farina. Um abraço a todos. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí?